Fala nação, saudações rubro-negras, bora pra mais um vídeo do canal SRN e o Flamengo venceu o Volta Redonda no Maracanã por 3 a 0, os gols foram marcados pelo Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas. Então nesse vídeo vamos acompanhar a narração do garotão da galera, o Luiz Penido, o link está na descrição da Rádio Tupi como créditos de direitos autorais, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Deu uma falta de ataque do Robinho que apertava ali na marcação, derrubou o Wesley, Fabrício Bruno já executou a cobrança 0 a 0 o placar Petspeed. Eu tô abraçando os flamenguistas, o doutor Fernando Valle, Cracasso da oftalmologia, grande Fernando Valle, filho Bernardo e o bom Marcelo Craco. Cláudio Valle, o doutor Fernando 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 Valle. E tem gol do Gabigol, levanta a plaquinha Ele, 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 sempre ele Perdeu um gol em instantes e fez outro Agora os nove do primeiro tempo Camisa número dez, o negão Gabigol Vibra a galera do Flamengo Do asfalto, do morro de Deus e do povo e do meu coração Vestir rubro negro não tem pra ninguém Flamengo Rala, 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 volta a ação Gabigol teve duas chances É que nem a Imperatriz O Gabigol nasceu com a sorte virada pra lua E botou no barbante, ele botou na rede Gabigol O Coru come no maraco pra cara agora diz Flamengo Obrigado, Mengão, queridão Tem um Volta a redonda Jérinho É bom, é bom, é bom, é bom É bom, é bom É só tem que ver É bom É bom O Fim é bom no futebol 37, 40 Etapa complementar no jogo Tá sendo atualizado na terceira rodada Pedro na bola Partiu Apontou Atirou Defendeu o goleiro Defendeu e não largou Se adiantou, hein? O goleiro e se adiantou muito Vai matar bater de novo ou não? Vai voltar Se adiantou foi muito Não tem o que reclamar O goleiro não pode sair da linha Ele deu uns quatro passos pra frente Se adiantou muito a moda antiga O goleiro Paulo Henrique agora fez defesa de goleiro em pênalti a moda antiga Alá Rogério Senna Alá Rogério Senna Alá Rogério Senna e outros mais Não, isso aí também não Antes do Pedro bater Eu já tava acelando aqui Não pode, não pode Vai ter que voltar E olha o bandeira O bandeira tá imitando o gesto do Paulo Henrique Pulando pra frente Ele é mal parado Agora o fato é que o Pedro vai ter mais uma chance O Beninho doido tá difícil Sai o gol de pênalti no Flamengo esse ano, hein? O Beninho perdeu, mas não faz Pedro vai bater agora pra valer 39 Etapa complementar pra fazer o segundo gol do Flamengo Prepara sua emoção com o Pedro em campo Não tem tacar em branco O juiz autorizou Bate o ponto Atirou, mas gol! 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 Do Flamengo em gaço! É do Engão, queridão, emoção de montão Pedro é fulião No sabato de carnaval Com o Pedro em campo Não tem tacar em branco Ele não para de guardar É um gol Atrás do Lobo O cifrindo do jogo do Flamengo O Gabigol abriu Ele aumentou o placar Pro Flamengo O asfalto do povo De Deus e do povo E do meu coração Vestir rubro negro Não tem pra ninguém! Flamengo! Flamengo no meu peito É só Flamengo Um peito Flamengo até morrer Flamengo no meu peito Flamengo no meu peito É só Flamengo É só Flamengo É só Flamengo Flamengo no meu peito Flamengo no meu peito O barato bom Barato bom é do Mengão O foro come no sábado de carnaval Flamengo é fulião Faz a festa o placar de... Flamengo! Obrigado Mengão Flamengo... Flamengo! Flamengo é do Amo Flamengo é com a amor É só Flamengo us тем Flamengo é along Flamengo é do que? Flamengo é do que? Flamengo do que? Flamengo é do que? Flamengo de carnaval agora vai entrar na grande área, vai rascar essa, tira o goleiro do pão, atira o gol! Aí com o Lucas faz o terceiro! Gol do Flamengo! Aos 47 minutos, dois além do tempo, aí com o Lucas! E o Aguasca viu aí com o Lucas, ele entrou na área, e estenda a saída do goleiro de jogo, comenteu de ganho, até botou no fundo da rede, aí com o Lucas, esse é o homem, fortalece a massa, faz o terceiro, pro Flamengo no asfalto, do amor de Deus, do fogo do meu coração! Vestido pro negro não tem pra ninguém! Flamengo! 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 Rala, 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 volta a aço! O Flamengo mete um ferro no time de aço! Faz o terceiro gol, ganha o jogo, vai pra vise, liderança, o furo come no maraco, o placar agora diz... Flamengo! Vai bem obrigado, muito bem obrigado, Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas, Flamengo 3! Volta, retorca! Tá aí, nação, gostou do vídeo? Peço humildemente. Tá aí, nação, gostou do vídeo? Deixa seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. O link está na descrição da Rádio Tupi e também do canal do Penido como créditos de direitos autorais, beleza? Até o próximo vídeo. Saudações, rubro-negras.